A hora do Moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Chama, chama, bota pra deixar que a medida é toda, babá. Ai, menina, a medida é toda. Começou na fuleagem. A partir de agora, eu quero ver o estrago. O que é o estrago? Drumo, menina. O miguacinho é o deixa de ver o programa de hoje. Já sabe, participa. Já já tem várias pegadinhas. O programa de hoje é pra você que mandou o Uber pegar sua sogra na rodoviária, mas deu o endereço do seu cunhado. Ele vai dar um maior valor à encomenda, pês. Vamos embora. Lembrando, você pode mandar seu alô. Participa aqui do Alô do Zap. Já já tem Procon do Moção, mande sua pergunta. Ainda hoje tem Moção, responde. Tem Moção, notícia. Várias pegadinhas no programa de hoje. E como é que participa? Cê manda seu áudio pelo 85DDD. 9984-6969. Zap, zap do Moção. Vamos ver os alô que estão chegando. Cê manda seu alô. É o único quadro no Brasil e eu mando um elo. E o sal, filé pra você. Vai, vai, cacunha, chama. Oi, Moção. Aqui é Júnior de Vertentes, Pernambuco. Olha, manda um alô aí pra todos que estão ouvindo aí o programa mais reverente do Brasil. E oferece aí uma música, um forró bem porrida pra nós escutar. Porrida, não. É, meu, não. Bora, Júnior, minha portência. Ele que é administrador do grupo Traficantes de Caneta. Ixi, Maria. Oi, Moção. Boa tarde. Manda aí um alô pra galera daqui do Marechal Deodoro, Alagoas. Meu nome é Paula. Olha, Paulinha. Sua príncia, o Marechal Deodoro, Alagoas. Obrigado pela audiência. Ela é até mais feliz que cachorro em janela de carro. Pensa numa príncia. Oi, Moção. Aqui é o Cício de Marcelo, Alagoas. Manda um alô aqui pros alagoanos. Toda tarde eu escuto o seu programa. Chama, chama, Moção. Caneta, Júnior. Parece que é o Cício. Um abraço, Cício. Aí, Cício. O homem que tem mais seguidores que cadela no cio. Um abraço, Cício. Ele quer o shampoo set e erros que dão vida aos cabelos de Bob Marley. Aqui quem fala é Reinaldo, motorista de aplicativo aí, meu nobre. Aí, manda um alô pra minha esposa, Carla. Chama, chama, chama na grande. Chama na grande, papai. Reinaldo, obrigado pela audiência, Carla. Essa príncia, esposa dele. Reinaldo, ele que é administrador do grupo. Lascando o meu psicológico. Moção, aqui é a Mel. Manda um alô aí pra gente aqui de Cuiabá. Nós somos sua fã. Chama, chama. Chama na grande, papai. Chama, Melzinho, minha potência. Cuiabá, Mato Grosso. Obrigado pela audiência. Ela quer uma panela lotada de brigadeiro. E é que é linda, até fazendo faxina com camisa de político. Pense. Fala, moção, aqui é o Cosmo, Fortaleza, Ceará. Manda um abraço aí, vai, chama. Chama na grande. É com unha dela em Fortaleza, no meu Ceará. Ele que é a coalhada que curou a prisão de 20 de Fátima Bernardes. É o fraco. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Moção, notícias. Notícia, informação, você sabe aqui. Aquele aqui, conteúdo relevante. É verdade, menino. Aqui é tanta informação. Que eu tô besta. Adamai, adamai. Home, home, home. Primeira de hoje, Catrinha. Juliana Paz diz que sempre pedia para ser amiga do namorado depois que acabava o namoro. Oi, pedir pra ser amiga depois de terminar namoro é como um sequestrador pedir pra manter contato depois de soltar você. Moção, falando nisso, amizade entre homem e mulher existe? Gente, papai era amigão de mamãe e eu tô aqui, ó. Moção responde. Móris, uma pergunta que eu respondo na hora. Qual é qualquer assunto que você quiser. É o 85DDD? 9984-6969. Vamos ver quem tragou as perguntas aí. Vai, chama. Moção, tem um amigo meu que anda muito preocupado, não sabe o que fazer. Porque toda vez que chega em casa, um ladrão pula o muro. E o mais estranho, o ladrão quando pula, pula o muro nu. Vixe, você tá tão triste. Potência, não se preocupe não. Esse aí é o ladrão, as aversas, ao contrário, não sabe? Ao invés de roubar, ele entra na casa da vítima e deixa tudo que ele tem. Inclusive, vai, roupa ele deixa lá também. É por isso que o pobre sai pelado. Ele é o famoso Robin Nude. É, Moção, eu fui no banco, assinei uns papéis. Gostei de tanta caneta, que eu peguei a caneta escondida e botei dentro da bolsa. Me diz aí, macho, tu acha que por isso eu me tornei um assaltante de banco? Tô preocupado, ó. Pois se preocupe, se é pior roupa que tem, é de caneta. Porque roupa de dinheiro, às vezes, aparece, mas caneta nunca mais, babau. Não tem quem pegue. Alô, Moção, aqui é Emerson de Recife, Pernambuco. Ô, Moção, toda noite, na hora de eu dormir, minhas costas, costas que sol. O que é que eu faço, hein, Moção? Diz aí. Mago, uma coceirinha dessa pra dormir eu não troco num carro zero. É muito ótimo demais. Mas aproveita que essa coceirinha nas costas. Tu pode resolver com um novo colchão king size e de muro chapiscado. Você escolha aí. Que pessoa sana. Agora faça isso antes que essa coceirinha desça. Porque coceira no olho de Tandera é oxiúro. E pra passar, você vai querer te botar aí uma unha e já na tua sogra. Ou então pedir a ela pra te coçar com um tridente. Nossa, que maria. Ah, Marinha. A hora do Moção. Fica, filha. No Moção. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-81-21-0039. Ceará Express. Pra mandar e chegar, chegou. Obra! Ô, ô, Camilson, eu vou ligar pra um longuinho, né? Vem cá lá. Eu vou perguntar o que é que mais irritou a dona de casa. E é o seguinte, ela é conhecida como puxa-chaco do marido. Homem, 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 homem. Alô, quem fala? Gente, ligou pra onde, senhor? Eu posso falar com a Orlandina? Pode falar comigo. Ô, pra dona Orlandina, a gente tá fazendo um levantamento sobre o dia-a-dia das donas de casa. E gostaria de saber, na sua opinião, o que é que mais irritam as donas de casa? Na hora que tá fazendo o serviço, o telefone toca. É mesmo? Tá assim, Mário. Na hora que a pessoa tá fazendo o serviço, correia, pra atender o telefone, é... Tá indireta, né? Quando eu construí, é uma coisa séria, sim. Mas quando é que vai cobrar? Ô! Irita mais ainda quando é pra cobrar. Ah, mas hoje é pra dizer uma verdade, assim, que você viu e puxou no saco do seu marido. Não, então, só se a puxou no seu alguma vez. Ah, meu nome, respeite. Então pronto, né? Essa foto dela tá faltando com respeito também, né? Eu vou mandar seu marido acordar pra puxar o saco. Então mande puxar no seu e chá. A senhora já puxou alguma vez. Eu não... Temos de... A senhora é operada. Eu vou dar um chute no saco do teu marido pra ver se pega em tu. Vai dar na c*** da sua mãe. Se ele pegar na sua cara, você puxa o saco dele? Pegue na casa da sua mãe esse respeito sem vergonha, safado. Ah, tu maluco, filha da c***. Respeita a casa de mulher descarado. E tu é mulher? Você é a feita, filha da c***. Ei, vale baixo, mulher. Fala baixo, que é você? Que é você? Você tá ligando pra telefone da tia Silvia e da sua mãe? Não, não, puxa, saco. É no c*** da sua mãe, seu c***, safado. Toma vergonha e vai pra casa do satanás. Satanás? Mamãe, esse negócio é só limita. E o satanás tem a casa? Eu tô ligado no programa do Música. O fenômeno está no hora. É hora de reclamação. Vamos ver quem mandou aqui no 85DDD. 9984-6969. Mande aqui sua reclamação. Mande sua reclamação que eu resolvo a bronca. Vai, chama. Oi, Mução. É que é a Alice de Suzano. E a minha reclamação é que as portas do meu guarda-roupa tá caindo tudo. Oh, as portas do guarda-roupa caem. Sua piorinha. Eu tô ainda. As portas do teu guarda-roupa tão caindo. Porque ele é muito caro. Isso aí é um guarda-roupa que teu pai comprou da Lego. Por isso que ele desmonta todinho. Não é fácil. É só você ir juntando as pecinhas e montar tudo de novo, entendeu? E se tiver uns bichinhos andando no guarda-roupa, os abestrados aí vão dizer que é cupim. Mas não é não. É só um desenho animado. Salve, moção. Aqui é o Alisson de Carapicuíba. Meu, o que eu quero reclamar é o preço da carne. A picanha podia ser um pouquinho mais barato, né? Aí teria churrasco a semana inteira. Patiça, carne tá cara desse jeito por conta de uma conspiração do governo. Só pra favorecer o cartel dos carros do ovo. Aliás, pra acabar de ver com churrasco, já vão lançar até ovo com sabor picanha. Bom, é que nem precisa de churrasqueira. Uma frigideira já faz o churrasco completo. Ex-maria. Ah, maria. Sai da cloaca da galinha, moda um quinó. Já com sabor. Não são notícias. Mais notícias chegando para a sua informação. Oh, livro conta a romântica história de amor da princesa Charlene de Mônaco. Diz que essa história se passou aqui na BR-101, sabe? Quando a princesa foi, quando a princesa se apaixonou assim que viu um caminhoneiro com um palito de Dante na boca. Mais uma, catrânia. Pai de Neymar diz que sempre morou na praia, mas nunca aprendeu a nadar. A besteira é a besta. E eu que sempre morei vizinho ao aeroporto e nem por isso eu sei voar. Chau, au, 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 moção. Pegadinha, no moção. Chama, chama, chama. Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique. E ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus? Isola. Vou dar um sério. Mamãe, eu vou dizer que ela tá dando aula de dança erótica. Polidência, aquela que tem um cano no meio, a pessoa fica... Eu sei qual é, a Célia era a perna de casa e dançava a Célia. Era uma graça, ela pegava um ferro e botava sentia as pernas dela. Só de engomar. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. É a Célia, é? É. A Célia, eu tô com a turma aí que tá querendo se matricular pra fazer umas aulas de dança. Aí me informaram que vocês ensinam aí, né? Se a gente tem aula de dança, é que ele informou e informou errado, porque aqui não é nenhuma academia e ninguém faz aula de dança aqui. Não, porque eu disse que tinha polidance e aula de dança erótica. Não, não, nenhum dos dois. Nem aula de dança, nem nada. A gente não faz nada disso. Não, Célia, se não tiver vaga, você pode dizer, pode ser sincera comigo. Não, eu tô sendo sincera com você. Não tô falando nada errado. Ah, então você tá achando que me enrolaram passando esse endereço, né? É, tão fazendo a confusão com você. Se deram esse endereço, então tem alguma confusão aí. Agora me tire só uma dúvida. Nessa dança do acasalamento que você dá, tem perigo de você ficar preenha? Eu não fui mais nem saber. Eu tenho mais, eu tenho mais... Homem, 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 homem. Tu faz a dança do ventre com a cobra que eu tô aqui? Ai, viado safado, eu já comecei a ser de c******, você é viado, fuleiro. Meu primo, tem um pino, vai botar aqui, ele é policial, vou pegar esse vagabundo. Tu dança na boquinha da garrafa, é? Ai, cachorro safado, vai dar um c****** pra outro. Ah, mas eu vou aí pra você me ensinar a dancinha do furo é couro. Vá pro inferno, filho da peste, seu couro. Que isso, professora? Que dança com furo é couro? É uma professora. A Hora do Moção O Pernódio do Estado O Pernódio do Estado Zap Zap do Moção Chama! Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Agora mande aí seu áudio que eu mando um elogio. Só humilha a pipoca. É o 85DDD? 9984-6969. Vamos ver aqui os áudio que estão chegando. Vai, chama. Moção, potência. Aqui é Erlon Teles do Crato, no Ceará. Manda um alô aí pra galera do Crato, aqui do bairro Mirandão. Chama na grande, Moção. Bora, papai, minha potência. Abraçando o meu cratinho do Cingaçuca. A todos os cratins. Obrigado pela audiência. Ele que trabalha mais que joelho de funkeira. Oi, Moção, meus amores. Te amo, tá? Que louvo sua fenômena. Você é o ar-condicionado no 15 que curou a ressaca de Werley, safadão. Fez sua, Werley, ó. Fala, Moção. Aqui quem fala é Hugo, de Peixinhos, Olinda, Pernambuco. Manda uma fuleiragem pras meninas daqui de Peixinhos, Moção. Diz pra elas que já pode parar com esse negócio de passinho. Porque essa dança... Ninguém vê mais ninguém rebolando a bunda. Ninguém vê mais menina rebolando a bunda. Agora é todo mundo dançando feito homem que esse danado é desse passinho. E ninguém aguenta mais. Beleza? Valeu. Valeu, minha potência. Mas o bom desse passinho é que elas fazem isso aí pra dar fora no povo que vem. Os homens vêm e elas não querem esse passinho. Aí fica dando os dribos, né, galera? Um abraço, um cheiro pras príncipes de Peixinhos. Ela que é o susto que curou o soluço de Fátima Bernadette. Moção, aqui a Beatriz de Taquera. Moção, vem passar esse friozinho comigo. Vem, beijos. Cheiro, sua príncipes. Chega aí, eu vou lhe deixar mais espremida que cravo nas costas do Crux. Moção, potência. Quem tá falando aqui é o Luiz, o Maurício, taxista daqui de Maceió. Beleza? Você é uma potência, moção. Você é o cara. Viu? Para Luiz, taxista. Obrigado pela audiência. Ele que só anda em bandeira dois pra corno. Olha aí, galera. O homem que tá mais sumido que sapato de padre embaixo da batina. O Brasil é só moção. Brigadinha do moção. Minha mulher briga por três razões. TPM, raiva e por que sim. Eu vou tomar um café maratá, não é pra gente poder assim. Dá um ânimo. O café maratá dá força, dá ânimo. Você acorda, faz paz e fica no grau. É bom demais. É bom demais. Eu vou pra trabalhar. Olha, a melhor linha que tem de café no Brasil é café maratá. É o melhor, é o melhor grão. É o mais selecionado cultivo. A produção é com maratá. Todo dia do café da manhã, no jantar, depois do almoço, na conversa, na repartição, na firma, no trabalho, é a hora do café. Cozinha sagrada. Eu dou o maior valor. É o que eu mais gosto. É o café maratá. Leve pra casa o café da família maratá. O melhor café que é. Vou lutar pra penha. Penha. Liga lá. Eu vou lutar lá. É o seguinte, eu vou ver que o dólar disparou e que ela corre atrás e segura ele pelas orelhas. Isso, mano. O dólar disparou. Tudo cai. Isso que é o dólar. Quando ele passa correndo, aí segura ele. Ela tem uns gatos muito fedorentes e pega as de séculos gatos fed. Quer dizer que é cheiroso. Alô? Alô, é penha? É ela que tá aqui. Dona Penha, aqui é do banco de praça central e a gente tá ligando pra senhora pra dizer que o dólar disparou e queria lhe pedir um favor. Se ele passar por aí pra senhora segurar ele, viu? Eu não, porque eu não sei segurar. Ai, meu povo diz que ele já disparou. Se ele passar por aí, a senhora pega ele pela jureia. Deus me livre. O dólar tá dizendo que se disparar não vai passar em não porque a sua casa é pô de feijo de gato. Ele tem palavra de homem, é uma palavra de homem safado. É o que eu falei dos gatos fedorentes da senhora? E se a conversa você vê comigo, vai se arrombar naquela peste. Ai, me respeito. Eu respeito que me derrubou que esse cachorro, velho. Sou mais cheio cachorro que eu tenho uns gatos fedorentes. Hum, coitado. Onde morreu tu tá inchado. Tu quer saber parte de tu? Não, dê uns banho a esses gatos que é melhor. Eu queria telefone de mulher safada, não. Eu queria telefone de mulher. De mulher assim, gato foda. Isso aqui é um gato. É um batom de maduro, né? Coitado. Antes de morrer tá inchado. Alô? Alô, não. Diga assim, casa dos gatos fedorentes. Vou enterrar suas pés, hein? Dá pra c**** da tua mãe, filho da peste. Vai se respeito, vai se converter, satanás dos infernos. Ah, ela era pra estar pedindo desculpa a mim. Vai se arrombar. Vai se converter. Procura uma igreja universal. E se converte, entrega sua alma a Jesus. Não fica chamando uma velha. Não quer que nem cabaré, não. Cabaré é na casa da sua mãe, seu filho da p***. É isso, sim, co. É o anjado, que desse jeito. Olha a igreja, aquela mãe dela. Acabou por aqui. Pisco a culeré, mas continua lá no site. É um C, é um B, é um O, C. Caboce. Vai, 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 vai embora. Tu gosta da sacanagem, né? Ja, 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 já. Jo, ja, 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 ja. J Transcrição e Legendas Pedro Negri